E aí, pessoal, beleza? Budinho aqui. Se eu tô aqui, então temos vídeo. Temos vídeo? Temos vídeo? Uuuuh! Ah, garoto! Bom, mas o vídeo de hoje vai ser curtinho. Vai ser só pra falar dessa nova DLC que vazou um pouquinho da informação dela, né? Acho que todo mundo já tá sabendo. Quem não tá sabendo, tá sabendo agora pelo vídeo. Então, ontem foi lançada essa imagem aqui, falando sobre essa nova DLC que pode sair no dia 29 de janeiro. Primeiramente vai ser pro Xbox, né? Já que ele tem a exclusividade. Isso aí vai deixar a galera do PS3 com água na boca, né? Ainda nem jogaram no que tá o Zombies e já vai ter essa DLC aí. É, eu também acho uma sacanagem. Mas tem dinheiro no meio, então já sabe como é que funciona, né? Bem, agora sem enrolação, vocês já estão vendo a imagem aí. São quatro mapas de multiplayer e o do meio lá, o mais bonitão lá, Zombies. O mapa vai ser Die Rise. Ainda não tem nenhuma informação de como vai ser esse mapa, então vou estar falando aqui a minha opinião, o que é que eu acho, entendeu? Foi nada divulgado, nada, nada. Vou estar falando só o que eu tô pensando mesmo. Então, será que vai ser continuação do Transit? Será que vai abrir uma nova área do mapa? Eu não sei. Eu acho mais que parecia... Eu acho... Não, acho que tem mais chance de ser outro mapa survival, não que seja a continuação do Transit. Vamos lá, dar zoom na imagem. Aí, tá vendo? É uma grande cidade ali, ali no fundo. E lá no Transit não tem mais como aumentar aquela cidadezinha. Só se você partir pra outra área do mapa mesmo. Eu não sei se vocês repararam, mas também na letra, a palavra Die, tá bem destacada, tá em vermelho. E o Rise tá branco, como os outros mapas, a multiplayer também tá branco. Na hora que eu vi isso aqui, eu pensei uma coisa. Eu lembrei logo daquela placa que tem lá no Diner. Tem uma frase lá e tá escrito Die. Eu falei, não, não é possível. E tem uma seta apontando. Vou mostrar aqui uma imagem. Aí, já estão vendo aí. Tá escrita a palavra Die e tem uma seta apontando pra lá. Só que ali não tem acesso, né? Então, eu pensei, se o mapa for ser aberto em alguma área, vai ser próximo daqui, né? E o que eu também achei diferente é que a palavra Die aqui tá roxo. Lá tá em vermelho. Não sei se vai fazer sentido o que eu tô falando. Mas o que me faz pensar também que será um mapa survival, que é diferente. Vocês podem ver que o zumbi tá diferente. Eles tão tipo com roupa de exército. Eles têm roupa de soldado também. Outra coisa também, mas eu acho que possa ser da imagem mesmo, que não tá aparecendo ali. O olho dele não tá azul. Mas isso aí pode ser pela baixa qualidade da imagem, né? Aí não dá pra ver se tá azul ou não. E ontem eu publiquei essa imagem aqui, lá no meu Facebook e no Twitter também. Só que pelo Facebook eu fiquei trocando a ideia com o pessoal. Teve até um que falou coisa interessante também. Talvez que pela roupa do zumbi, a dificuldade possa aumentar pra matar eles, né? Já que eles tão usando colete à prova de bala, roupa de soldado, né? Aí eu não sei. Vamos aguardar pra gente saber isso aí. Também, pessoal, essa foto aqui não foi tirada ela por completo, né? Ela tá pela metade. Em cima ele não tá escrito Call of Duty ainda. Tem outra coisa. E parece que tá bem destacado esse soldado zumbi, né? Tem outra imagem também que mostra só um pedacinho em cima. Vou mostrar aqui também. Essa imagem aqui mostra um pouquinho da parte de cima da foto, né? E também confirma que vai ser lançado primeiro pro Xbox. Agora eu vou dar um zoom pra poder ver que aquele cara tem cara de zumbi. Como eu disse, ele não tem cara de ser homem normal, né? Ele tá em decomposição, esse esquisito aí. Então, pelo zumbi tá diferente, eu acho que possa ser outro mapa survival, né? Não a continuação do Transit. E vou também falar outra coisa aqui que sempre me perguntam. Sobre o que seria aquele mapa que tá escuro na hora que você seleciona o modo de jogo. Então, aqui, pra gente escolher, tem três modos de jogo, né? Três mapas. E fica um escondido lá embaixo, né? Tá escuro. Esse mapa ali, com certeza, é o Diner. Só que ele tá preto ainda porque vai ser pra, tipo, novos modos que vão ser lançados ainda. O Avenger achou um arquivo que fala sobre tudo, sobre o jogo, né? E vai ter novos modos também. Não sei se vocês também lembram quando o Hayas fez um vídeo e ele falou que ia ter um modo de jogar como zumbi. Então, esse modo ainda não apareceu. Talvez ele apareça mais pra frente. E eu também acho que as DLC futuras vão ser... Vai ser novos mapas, com certeza. E também vai ser novos modos de jogo. Beleza? Então, pessoal, o vídeo foi isso aí. Curtinho. Agora, façam suas teorias. Comenta aí que eu quero saber. É bom também que abra a minha mente, né? Às vezes uma pessoa faz um comentário interessante, aí você já começa a pensar em outra coisa mais interessante ainda, né? Você lê um negócio, aí já começa a deduzir juntar uma coisa com a outra. Então, é muito importante o comentário de vocês. Valeu? E agora eu vou aproveitar esse pequeno espaço, só pra desejar um feliz ano novo pra todo mundo. Tudo de bom. Bom jogo. Que ano que vem a gente vai poder jogar juntos. Valeu? Já que no último vídeo ficou famoso, vou mandar um beijunda pra todo mundo de novo. E um becheca pra menina. E se você tem irmã, manda pra ela também. Valeu. Tchau. Bye, bye. Bye, bye.